1, 2, 1, 2, 3 Vamos lá então Vamos resolver os trabalhos Boa noite Arborio da Portela Salve, salve Boa noite Amigas da Rádio Agora tem Amigas da Rádio Esse jeito Antes da N Boa noite ao nosso primeiro casal Alessandro Ponta Bandeira Alex Marcelino, Daniela Nascimento Boa noite Amigas da Rádio Boa noite Guerreiros da Rádio Boa noite Nação Portilense Boa noite a todas as torcidas Enfim, boa noite Materia Outra Majara Tudo nós Vamos que vamos Boa noite meu departamento feminino Boa noite minhas maianas Boa noite meus compositores Vamos lá O que a chame O que a chame Corre pra ver! Corre pra ver! Corre pra ver! Ouve, ouve, ouve a mandatoa sua e boca Corri, vamo dentro, corre, vamo dentro Ela é a rainha, vamos lá. 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 Ela é a rainha, vamos lá.